Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para a nossa revisão, nosso vídeo-roteiro de estudo, né? Então vamos lá. Para começar, estamos falando com A2. Essa é a primeira série, A2. Então a prova, ela está constituída, como sempre normalmente, que a gente dividimos em interpretação de texto, que acho que é importantíssimo ler alguma coisa e a partir dessa leitura a gente extrair informações. Acho que nesse mundo louco, nesse mundo bárbaro que caminhamos, obscuro talvez, quem tem informação talvez, ou quem consaiba decodificar a informação para além das paixões, talvez tenha algum tipo de vantagem cognitiva, emocional, natural, etc. E sempre isso é bom. Então vamos lá. Nossa prova começa com, como já disse, interpretação de texto verdadeiro e falso. E essa vai ser a tônica. A partir dali, nós começamos com nossos conteúdos gramaticais. E para começar a falar sobre conteúdos gramaticais, a gente começa com o glorioso presente de indicativo. Toda vez que a gente olha assim, nomenclaturas, a gente imagina como se fosse um fim, né? Nunca um meio, nunca uma laje para construir algo. Então a estrutura do verbo, aí é presente indicativo, olha a marca. Indicativo. O que é indicativo? Indicativo é um modo. Modo, o que é um modo? Modo é um uso, uma modalidade, um tipo de ação que a gente vai estabelecer. Então, esse tipo de ação tem uma característica. Tudo que for indicativo é inquestionável ou indiscutível. Por exemplo, o verbo usar. Usam na camisa da seleção chilena. Usam na camiseta da seleção chilena, em espanhol. Então, como que fica? O verbo usar é inquestionável. A gente pode gostar ou não gostar da que eu use. Posso gostar ou não gostar da camiseta, mas eu estou usando a camiseta em ponto. Então tudo que for indicativo, seja no tempo que for, seja no pretérito, seja no futuro, seja, é algo inquestionável. Ah, mas em futuro ainda não aconteceu. Então, como pode ser inquestionável? É simples. É uma manifestação de uma ação que eu publicamente coloquei. Irei à escola el lunes. Pronto. Eu estou manifestando publicamente isso inquestionável. Portanto, modo indicativo. Vamos ao presente. Presente, nós não estamos falando de presente apenas no sentido pessoal. Porque quando nós falamos de verbo, estamos falando da ação. Primeiro, vamos lembrar, existem dois tipos de verbo em espanhol. Um, que vai nos denotar uma ação para alguém e outra uma ação para nós. Então, os verbos que são para nós, são chamados de reflexivos ou pronominares. Então, esses verbos que vão se conjugar com os famosos pronomes átomos. Pronomes átomos. Me, te, se, nos, os e se. Que são diferentes dos pronomes personais. Que são pronomes personais. Eu, tu ou vos, ele e você, nós, nós, vocês, eles ou vocês. Olha só. Qual o segredo disso? Se o verbo é um verbo infinitivo, como o verbo cantar. Ou um verbo pronominal, como cantar-se. Eu já sei. Eu já sei. Que, por terminar com o pronome átomo, o verbo pronominal será conjugado com o pronome átomo. Simples assim. Se o verbo não termina com o pronome átomo, não conjugaremos com o pronome átomo. Facilitou? Agora, para que serve isso? Toda vez que o verbo termina com o pronome átomo, a ação é para mim. Por exemplo, cantar. Então, eu estou dizendo que eu estou cantando para mim. Te canta. Estou dizendo que você canta para ti. Se canta. Eu estou dizendo que ele canta para ele. Ponto. É diferente de dizer jocanto. Se eu canto, canto para alguém. Ficou mais claro? Bom, então, a primeira parte da prova começa com o presente do indicativo. O presente do indicativo, obviamente, é que nós vamos lembrar as velhas. Por favor, olhem as fichas de terminações, que é verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Eu canto, é verbo cantar. Eu bebo, é verbo beber. E eu abro, é verbo abrir. Se eu abro, abro alguma coisa agora. E eu abro essa, claro, para alguém. Então, por favor, atentos nas fichas. Desculpa desviar aqui o olhar, que eu estou aqui com a prova. Então, vai dar a sensação indelicada de virar gosto. Não, não, mas só um minutinho. Então, dali nós vamos para dois tipos de, dois tipos, dois tipos diferentes de pretéritos. Pretéritos passado. Então, vamos lá. Pretérito indefinido. Pretérito indefinido. Se presente é o presente da ação, O pretérito indefinido se refere a uma ação concluída, terminada. Antigamente, chamavam o pretérito indefinido de pretérito perfeito simples. Alguns velhos professores ainda utilizam, alguns livros ainda utilizam também nas suas normas. Porém, a ideia era transformar esse nome pretérito, pretérito perfeito simples em outro, porque poderia confundir-se pretérito perfeito simples com pretérito perfeito, que é um tempo composto. Pretérito perfeito, pretérito perfeito simples. Olha como confunde. Para não confundir, gramáticos decidiram trocar o nome de pretérito perfeito simples para pretérito indefinido. Então, pretérito indefinido, pretérito perfeito simples, são a mesma coisa. Então, vamos lá. Continuamos. Pretérito indefinido. Por que o nome indefinido? Porque a ação ocorreu, por exemplo, vestir na camiseta da seleção chilena, o verbo vestir, eu vestir, portanto, é uma ação concreta, concluída no passado. Quando eu vestir, é a pergunta. O verbo não me diz. O verbo não me explica. O verbo não me faz referência. O verbo não me sinaliza nada. Posso ter vestido há cinco minutos atrás ou posso ter vestido desde ontem e dormir com ela? Não é o caso, mas poderia. Se o verbo não me diz, como eu vou saber? Então, para isso, é importante ter clareza. Ação concluída, pretérito indefinido. Ação interrompida, pretérito imperfeito. Eu contei aquela história linda dos gregos, que tem uma influência helênica muito forte na língua espanhola. O Y é chamado de Y, o Y grego, né? Então, a Y é uma das características da marca da presença helênica na influência da língua. Os latinos têm um conceito que tudo que é perfeito, tudo que é perfeito é algo que não tem máculas, que não tem falhas. Para os gregos, não. Para os gregos, é tudo que se concluir, que você se projeta para fazer e concluir, está perfeito. Ganhamos uma guerra, mas perdemos 20 batalhas. Para o grego, perfeito. Para o latino, não. E o que tem a ver isso? Bom, essa influência na língua, como já disse, influências, tivemos influências diversas. Árabes, latinas e agora helênicas, entre outras tantas, tem a seguinte característica. Se pro grego, a conclusão de algo é perfeito, a não conclusão de algo é imperfeito. Portanto, na gramática, essa terminologia se aplica. Na língua espanhola, algo que estava sendo feito no passado e foi interrompido, então, é algo perfeito. Então, vamos lá para a diferença. Presente. Estou usando a camiseta da seleção chilena. Estou presente indicativo. Algo indiscutível. Usando quando? Agora, no presente da ação. Pretérito. Tomei sopa en la noche. Tomei, bebi sopa durante a noite. Ponto. Então, durante a noite, eu bebi sopa. É uma ação concluída. Portanto, pretérito indefinido. E agora, vemos lá o último pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito tem uma característica que é, olha só, eu estava na ducha ali, me duchando e, de repente, toca o telefone. Meu objetivo era continuar na ducha, mas toca o telefone. E aí, eu fiquei angustiado, saio correndo. Então, eu não posso dizer que me duchei, e sim me duchava. Por quê? Porque eu fui interrompido no ato de duchar. Então, por isso que a ação imperfeita é interrompida e tem uma característica que é fundamental. Lembrem-se, imperfeito só tem três verbos irregulares. Três. Ser, ir e ver. Por último, vamos terminar com textualidade. Textualidade. Ela tem que ter um tema, e esse tema eu vou propor, obviamente. Esse tema tem uma característica. Tem que, não pode ter, não pode ter a repetição do título do enunciado na primeira linha, ponto um, dois. Não pode ser redundante. Ele tem que ser coiso. Ele tem que ser coerente. Ó, coerente. Nascia minha abuela em 1910. Ou seja, como assim nascia minha avó? Não falei que é uma ação interrompida? Se foi interrompida, então ela não nasceu. Então, se ela não nasceu, o que eu estou fazendo aqui, falando com vocês? Olha como ficou incoerente. Então, nesse sentido, cuidado, no texto vai ter que ter a presença do presente, do imperfecto e do indefinido, dentro das cinco linhas. Cinco linhas como mínimo, normalmente até dez como máximo. Vamos exercitar síntese, coerência, organização e a textualidade também acompanhada do léxico. Valeu? Uma boa prova para vocês. Abraço.